Amigos libertários, esse vídeo é pra você aí, né, que a sogra tá perturbando, a esposa, o marido, né, que às vezes tinha um negócio e aí por conta dessa crise eterna brasileira tá sem ponte de renda, foi demitido, tá mandando um currículo aí, não tá conseguindo trabalho, tá? Então esse vídeo é pra você. Em troca, eu só peço que você assine o canal e conheça meus outros dois canais, tudo aqui na descrição. Vamos lá, o primeiro ponto, gente, pra você conseguir arrumar, né, um emprego de forma rápida. O primeiro ponto é você pensar, tá bom, com a cabeça de um empresário. Não adianta você pensar com a cabeça de um funcionário, tá? Isso é importante pra tudo, tá bom? Ao invés da gente ficar atrás de uma tela de celular, tela de computador, até atrás disso aqui que você tá vendo, é muito mais importante na sua vida que você abra a janela da sua casa e veja o mundo real. Isso vale pra você abrir um negócio, né, isso vale pra você conseguir um emprego, isso vale pra tudo, pra você observar o mundo à sua volta. Quanto mais você fizer esse trabalho, mais você vai entender as pessoas e mais fácil é ganhar dinheiro. Então quando você pensa com a cabeça de um empresário, ao invés de pensar com a cabeça de um funcionário, né, vai girar uma chave na sua mente e vai ficar muito mais fácil de você conseguir emprego. E quem sou eu, né, pra estar aqui fazendo esse vídeo? Eu sou uma pessoa que já contratou aí centenas de pessoas e já treinou centenas de pessoas. Eu sou um empresário. Então eu tenho essa cabeça de empresário e eu vou compartilhar aqui com você como que eu penso na hora de contratar alguém, tá bom? O primeiro ponto, né, que a gente analisa na hora de contratar alguém é se essa pessoa é uma pessoa confiável, tá bom? Esse é o primeiro ponto, se é uma pessoa profissional e confiável. Se não é uma pessoa que vai me dar dor de cabeça, se não é uma pessoa que vai atrapalhar, né, a minha equipe, ou seja, uma pessoa que tenha controle emocional, né, uma pessoa que seja, né, que tenha bom senso, ou seja, uma pessoa, né, que eu consigo colocar dentro da minha empresa e não vai me dar dor de cabeça, tá bom? Que vai ficar trabalhando comigo durante muito tempo, todo empresário busca isso, e essa pessoa não vai, né, tentar me roubar, não vai tentar me passar perna. Então esse é o ponto principal, tá bom? O segundo ponto, o segundo ponto, teoricamente, é uma pessoa, né, que consiga resolver o meu problema, mas eu como empresário e todos os empresários, a gente sabe que uma pessoa que resolve o nosso problema, uma pessoa com muita experiência, uma pessoa com currículo vasto, é uma pessoa muito cara, tá bom? E somente 1% das empresas do Brasil tem capacidade financeira de bancar uma pessoa assim, porque essas pessoas, né, a gente tem que pagar mais de 50% do salário, são impostos, chamado passivo trabalhista. Então no Brasil você não consegue pagar, né, um bom salário, porque fica caro demais, somente grandes empresas, né, que faturam muito alto conseguem fazer isso. As outras empresas, 99% das outras empresas não conseguem pagar esse grande salário, a única forma, a gente tem algumas alternativas, como é o caso de comissão, né, que é uma forma de você estar ganhando mais dinheiro, a gente tem vídeo aqui falando sobre isso no canal, mas, né, então a gente busca alguém, tá bom? Essa pessoa aí, com currículo muito grande, com muita experiência, vai ficar muito difícil, né, vai ter que procurar uma grande empresa, e a gente busca uma pessoa mais crua, que é uma pessoa que a gente pode estar ensinando a metodologia de vendas, a metodologia de marketing que a gente usa na nossa própria empresa. Inclusive vários empresários, tá, né, claro, né, que se ele pudesse optar por um cliente, né, por um funcionário caríssimo, ele optaria, mas como não existe essa opção, né, muitas vezes ele busca inclusive pessoas cruas, pessoas que não têm vícios de outras empresas, porque cada empresa funciona de uma forma. Eu tenho uma empresa, né, de construir marketing e vendas, e cada empresa que a gente trabalha tem uma metodologia completamente diferente. Então se você sai de uma empresa, né, que você pensa de uma forma, e quando você vai pra outra, aquela outra empresa pensa de uma forma totalmente diferente em como ela aborda, né, os clientes. Então a gente busca pessoas cruas. Legal. Então você entendeu dois pontos aqui, confiança e pessoas cruas. Legal. Agora o que que junta tudo isso, tá bom? O que que junta tudo isso pra poder você conseguir um emprego rápido? Relacionamento, tá bom? Relacionamento. Existem dados pra isso. Os dados dizem que mais de 60%, quase 70% das pessoas que são empregadas, elas são empregadas por indicação, né, de algum amigo, indicação de algum parente. Você já deve ter percebido que tem várias empresas, né, familiares, ou seja, você vê que você é um funcionário muito superior do que o filho do dono, do que o sobrinho do dono, do que o irmão do dono, mas, né, por que que o filho do dono, sobrinho, tá dentro do negócio? Tá lá por conta da confiança, né? Porque na cabeça do dono, né, pode ser que aconteça, mas na cabeça do dono, aquela pessoa não vai passar a perna nele, né, ele pode confiar naquela pessoa e deixar o negócio na mão daquela pessoa por muito tempo, sem ter dor de cabeça. Então, se você é uma pessoa confiável, né, uma pessoa disposta a aprender, né, e você conhece alguém dentro do negócio, a chance de você ser contratado é muito grande, mesmo que você não tenha currículo, e que você não tenha experiência pra trabalhar dentro daquele negócio. Então, olha só como é importante, né, você ter uma rede de relacionamento. Então, o que que você vai fazer agora, tá? Porque eu gosto de coisas práticas, odeio teoria, tá bom? O que que você vai fazer agora? Você vai simplesmente, né, vamos colocar que você é uma pessoa mais sofisticada, tem um currículo mais legal, você pode entrar no LinkedIn agora, nesse exato momento, tá bom? E colocar lá, sei lá, o cargo que você gostaria, não, vamos colocar assim, vamos colocar, né, que quem vai te contratar, o gestor que vai te contratar, é um gerente comercial, ou então é um diretor de RH, ou um gerente de RH, alguma coisa assim. Você vai pegar no LinkedIn e vai escrever lá o cargo, você vai colocar gerente de RH, ou então diretor de RH, tá bom? E aí vai aparecer vários nomes, várias pessoas, e o LinkedIn, automaticamente, ele vai mostrar, tá bom, as pessoas que estão mais conectadas a você. Os primeiros resultados são pessoas que são suas amigas, que você conhece, ou então pessoas que são amigas dos seus amigos. O que que você vai fazer? Você vai simplesmente entrar em contato com essa pessoa, e falar, cara, eu tô procurando, né, trabalhar com tal coisa, eu tenho aqui o meu currículo, sei fazer tal coisa, né, vocês estão precisando de alguém dentro da empresa? E se for uma pessoa amigo do amigo, o que você vai fazer? Você vai ver as pessoas que conhecem essa pessoa, vai entrar em contato com essas pessoas, vai pegar o contato do diretor gerente de RH, e você vai falar diretamente, fala, cara, tá o amigo meu, né, me indicou, né, e eu tô procurando, né, uma oportunidade, etc. Legal, tá? Além disso, o que que você pode fazer? Você pode procurar no LinkedIn também, ou você pode simplesmente pegar, sei lá, no seu grupo do WhatsApp, grupo de amigos, e perguntar, né, falar, olha, cara, eu tô atrás, né, de alguma oportunidade, será que não tem algo aí, né, na empresa que você trabalha, né, você pode olhar no LinkedIn, né, inclusive as pessoas que você conhece, aonde que elas estão trabalhando, né, e você vê alguma coisa que tem a ver com o que você tem pra oferecer, né, o currículo que você tem, e aí você vai simplesmente, né, falar assim, olha, cara, você tem uma empresa de TI, eu sou programador, será que não tem uma vaga aí disponível? E aí eu te garanto, te garanto que vai ser muito mais fácil de você conseguir um emprego do que você, né, ficar distribuindo o currículo, etc. E um outro ponto aqui pra finalizar, pro vídeo ficar bem redondinho, é o seguinte, não esqueça, né, de fazer um trabalho 100% personalizado, 100% personalizado, de qual sentido? Ao invés de você pegar e mandar, né, falar com um bando de gente, né, todo mundo que você for conversar, faz um estudo daquela empresa, entenda como é que aquela empresa funciona, entra no site, entra nas redes sociais, né, vê quais produtos elas oferecem, né, eu como empresário, não existe coisa mais horrível e patética do que aparecer um cara procurando emprego no seu negócio, e a pessoa não sabe nada do seu negócio, não tem informação, não te conhece, ou seja, né, isso serve tanto pra conseguir emprego, quanto pra você captar cliente, né, ou seja, quando a gente conversa com alguém, que ele vê que a gente teve um trabalho de pesquisar o negócio dele, que a gente entendeu o negócio dele, né, a gente trata a pessoa com muito mais carinho, aumenta a nossa chance, né, de trabalhar ou captar aquele cliente, muito, 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 então tudo que você for fazer na sua vida, tem que ser de forma artesanal, de forma personalizada, esquece essa história de escalável, automatizado, esquece isso, né, trabalhe sempre com uma coisa one to one, um a um, converse com cada uma das pessoas, que eu te garanto que vai ficar muito mais fácil pra você, e aí pra finalizar, eu vou deixar um presente pra você, tá bom, vou deixar aqui pra você, como é que faz, né, pra você aprender a como lidar com o dinheiro, né, em três etapas, você vai aprender, né, o que que é o dinheiro, né, porque que ele é tão importante pro mundo que você vive, você vai aprender também, tá bom, como ganhar dinheiro, e você vai aprender a como lidar com o dinheiro, tudo aqui abaixo você vai gostar bastante, é isso aí, até mais.